Fala galera, eu sou o William, o Vasco tem negociações avançadas para contar com o meio atacante Matheus Sávio do Kashiwa Reisal do Japão. E antes de mostrar os lances dele, eu vou fazer uma análise aqui, mas antes disso, sejam nobres! Se inscreva no canal, curte e comenta! Aqui vocês podem ver que eu até fiz uma comparaçãozinha com o Meia Carlos Alcaraz do Racing, que joga na mesma posição e o Vasco também fez uma sondagem há algum tempo atrás, algumas semanas atrás. Dá uma conferida aí! Bom, o primeiro ponto é que o Matheus Sávio tem um ponto forte de armador até segundo o softscore. Ele tem essa qualidade nesse atributo. Uma média na temporada de 7.03, essa é a nota média dele. E o muito interessante, um ponto muito interessante, é que ele tem 10 grandes chances criadas por partida. Um jogador que participa muito do jogo, né? 2.1 passes decisivos, também passa muito. É uma porcentagem de acerto nos passes de 79% e 48% dos dribles que ele tenta, ele acerta. Galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo que eu vou dar minha impressão final sobre o Matheus Sávio. Jogador de 25 anos, né? Na temporada ele tem 35 jogos, 8 gols e 6 assistências. Ele joga na meia, a principal função dele é o meio ofensivo, também pode jogar adaptado na meia central ali. É um jogador que dá combates também, não é o principal atributo dele, mas ele consegue dar combates também. E também pode jogar improvisado, não improvisado, mas é uma posição secundária dele, a ponta direita e a ponta esquerda também, né? Ó! Olha só, porra, drible de salão que ele deu golaço. Golaço, mano! Porra! O japonês passou lotado ali. Porra, velho! Gole de cabeça. Legal, legal. Mais uma vez, seja um nobre, curte, comenta e se inscreve, né? Para se tornar um nobre. Olha aí, ó, o lançamento dele, jogadaça, golaço. É, uma boa quantidade de assistências, né? São 6 assistências na temporada. Não é atacante para a posição dele, com meio ofensivo, tá muito bom. Ó, meia lua, veloz, né? Ó, a assistência dele. Deixou na... Deixou limpo. O japonês ficou... Saiu boneco para fazer esse gol. Porra! Por isso que ele tem aquela média boa, como eu passei no começo nas análises ali de passes decisivos e acerto na... Né? Porcentagem de acerto nos passes. Inclusive, ele tem um bom número até para a posição dele, que ele joga mais ofensivamente. Golaço! Cara, eu estava falando aqui, mano. Ó, os golaços passando na tela, não tem como não reagir, mano. Olha a bomba que ele deu. Tem uma boa porcentagem de acerto nos desarmes, né? Atributos defensivos para quem é um meio atacante. Participa muito do jogo, sempre... Né? Sempre ligado. Aí ele fez um gol de cabeça. O goleiro saiu que nem um... Mapeava. Ó, ataque bonito de calcanha. Ah, ele sempre foi um bom jogador, né? Mais um lance dele, uma assistência ali. Chute de fora da área, pegou na trave. Vamos ver se o lance... Dominou de barriga. Mas tocou bonito. Ali, mais uma jogada dele, ó. Ele joga meia, né? Mas que... Abre para os lados também, enquanto está com a bola, lógico, né? Carrega para um lado, carrega para o outro. Vamos lá. Minha impressão final sobre o Matheus Sávio. Então, conforme eu mostrei na análise ali, até fiz uma comparaçãozinha ali com o Carlos Alcaraz, do Racing. E o Matheus Sávio fica à frente, né? O losango dele está maior, ele é melhor na maior parte dos atributos ali. Ele fica, né? Esse losango divide ali o que o cara faz na parte defensiva e na ofensiva, como técnica, marcação, todas essas coisas assim, né? Então, ele ganha nessa comparação. Porém, o contexto é diferente, né? O Software Score é uma ferramenta que analisa de acordo com o desempenho, com a performance do jogador, sem analisar contexto, né? Isso é uma coisa mais... seria uma coisa mais humana. Então, a minha opinião é baseada no que a gente tem, né? De informações que a gente vê nos lances. E ele desempenha muito bem, ele performa muito bem ali no Japão, no Cachioa Race, jogando a J-League. É um jogador que demonstra ter habilidade, velocidade, visão de jogo, participa do jogo, o jogo inteiro, né? Principalmente no ataque, né? Fazendo boas jogadas, fazendo gols. Sendo que não é a principal função dele fazer gols, é o meio atacante. Mas tem uma boa quantidade de gols, até assistências. Porém, como a competitividade é mais baixa, em comparação com o Carlos Alcaraz, a gente não pode estabelecer exatamente que ele seja melhor do que o jogador argentino. Mas, eu creio que ele possa vir a agregar. Agora, se vai ser um grande reforço, vai depender de como o time vai ser montado. Se vai vir outro jogador para assumir a condição de titular, né? Ou ele vem para ser titular. Eu acho que, para ser titular, não seria a principal contratação. Gostaria muito mais do Franco Fagundes, por exemplo. Jogador que a gente já tem vídeo aqui também. E não esqueça de deixar a sua opinião aqui abaixo, nos comentários, sobre o Matheus Sávio. Então é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.